Falando em Gil do Vigor, olha isso daqui meu povo, Gil do Vigor visita a casa do BBB24 e deixa recado para os brothers, quem não vigorar tá lascado, ao verem o ex-BBB, a Lani diz, a gente não vai te derrubar não, olha isso daqui né, tipo pode vir que a gente não vai te derrubar né, olha lá gente, o Gil lá dentro da casa ali do BBB, olha isso aqui pelo vidro né, olha isso daqui gente, os brothers estão na área externa da casa do BBB, até que vem Gil do Vigor dentro da sala e começam a gritar, olha todos se concentram na porta que dá acesso ao cômodo esperando a liberação para entrar, Giovanna observa dentro da sala e avisa, tem um quadro com algo de top 10, socorro, olha não vai embora não, a gente não vai te derrubar não, por favor, diz a Lani referência né, a Beatriz ter derrubado a Sabrina Sato na última quarta, ao entrarem na casa, os participantes observaram um cavalete com o bilhete deixado pelo ex-BBB e Giovanna Lê, a líder. Oi gente, olha onde eu estou, meu top 10, parabéns por terem chegado até aqui, mas lembrem-se, quem não vigorar tá lascado, um beijo, Gil do Vigor, Lê Líder. Então tá aí né, a trolagem, a troslagem ali do Gil né, colocaram o Gil ali pra trás né, do vidro, porque pra Beatriz derrubá-lo não custa muita coisa né gente. Então Gil do Vigor foi o convidado aí dessa quarta-feira, eu tô gostando gente desse quadro do Veras, eu gosto, eu não acho o Veras muito engraçado não tá gente, desculpa tá, mas não tô falando isso de forma ofensiva não. Mas o quadro dele funciona muito bem por conta do convidado, porque eles pegam convidados incríveis né, Suzana Vieira, é o meme ambulante, Juju Toddinho, Gil do Vigor, mas quem? Nani People, Sabrina Sato. Então eles pegam pessoas hiper carismáticas e colocam ali dentro, então é muito mais pelo convidado em si, Débora Seco né, também já foi né, é muito mais pelo convidado em si do que pelo Marcos Veras ali. Mas eu acho interessante o Gil do Vigor hoje participando, sabe eu acho que quem poderia entrar também? Grazi Massafera, faria todo sentido, já tivemos Sabrina Sato, colocar Grazi Massafera acho que daria super certo, seria muito bom né, É porque colocaram a Sabrina Sato que entrou no BBB depois de quantos anos né, que a Sabrina, quantos anos tem? Foi no BBB 3, BBB 3 tem o que? 21 anos? É isso mesmo? É, 2003 né, caramba gente, Sabrina Sato participou do BBB há 21 anos atrás, ela tinha quantos anos? 8 anos? Quantos anos tem Sabrina Sato? Sabrina Sato já tá na casa dos seus quase 50? Calma aí gente, calma aí que eu tô na dúvida aqui, idade Sabrina Sato. Deixa eu ver aqui, 43, 43, calma Adalto, 43 anos tem Sabrina Sato, é 10 anos mais velha que eu a Sabrina.